Fala, guerreiro! Nesse vídeo a gente vai falar sobre as madrugadas que eu passava lá na SPSEX e na AMAN jogando CS. Isso aí, jogando CS. Vamos falar sobre isso. Você não ouviu errado. Então, sim, a gente jogava, sim, muito CS, principalmente na SPSEX e no curso básico. Por quê? A gente jogava CS normalmente nos finais de semana em que a gente ficava punido. E na SPSEX, no primeiro ano da AMAN, no curso básico, o cadete normalmente fica muito punido. Por quê? Porque ele é bizonho, então ele caga o pau muitas vezes. Ele faz muita coisa errada. Quando a gente fala comissão, pessoal, ficar punido, não é porque o cara cometeu coisas graves, o cara pegou uma briga com alguém. Não, necessariamente as punições são relativas a coisas graves. Então, o cadete, ele é observado o tempo todo. O cara tá com o cabelo um pouquinho grande, ele pode ficar punido. Ele tá com o couturbo um pouco mal engraxado, ele pode ficar punido. A cama dele não ficou bem arrumada, ele pode ficar punido. Então, normalmente na SPSEX e no primeiro ano da AMAN, o sarrafo, vamos dizer assim, como a gente chama, a régua do instrutor, ela tá maior ali, né? Pra disciplinar aquele cadete, pra que ele se acostume com o padrão da AMAN. Então, é normal, é natural, o cadete, ele não tá ainda acostumado com o nível de exigência e tudo mais. É normal que o cadete fique mais punido. E aí, cara, final de semana, né? Seja sábado, domingo, todo mundo punido, o que acontecia? CS a madrugada toda. A gente colocava os computadores nossos em rede lá. Atualmente já tem até equipe de e-sportes na AMAN. Mas na minha época não tinha isso, não. Então, a gente colocava os nossos computadores em rede, dentro dos apartamentos, e era madrugada de confusão total, né? O oficial de dia chegava, a gente tava lá de madrugada, tocando foda-se, jogando, lógico, sem fazer barulho, né? Com as luzes apagadas, porque passou ali o período de 10 horas, o horário, né? Que é o horário de apagar as luzes, você não pode ficar com luz acesa, tá? Então, a gente apagava as luzes e ficava lá, madrugada, jogando até 3, 4 horas da manhã, né? Não podia sair, a gente ficava jogando CS. Aí já no segundo, terceiro e quarto ano, né? Quando a gente não ficava muito punido, não era normal, né? Não é normal o cadete ficar muito punido, assim, nesses outros anos. Final de semana a gente, pelo menos eu, não costumava jogar muito no final de semana. Normalmente o pessoal saía, viajava, ia pra casa de alguém, né? Quem morava perto ia pra sua própria casa, tá? Mas sim, né? É importante que você entenda que o cadete tem esses momentos de lazer, essas coisas legais aí da formação, que a própria coletividade, né? Que não é de todo uma coisa ruim. A própria coletividade te proporciona muitos momentos muito bacanas, beleza? Então, se curtiu o vídeo, deixa o seu like. Se você não conhece o nosso blog, elitmil.com.br, blog, vai lá, que tem muito conteúdo massa, você vai curtir muito, tranquilo? Fica na missão, espero que você tenha gostado e até a próxima. Tchau, tchau!